No seu dia a dia, você está vendo muita mudança disso, pessoal? Deixando um pouco do químico e usando o biológico? Sim. O que acontece? Essa mudança vem acelerando muito de uns três anos para cá. A gente percebe isso acelerando muito. Por que essa mudança? Principalmente por pressão do mercado consumidor. É um dos pontos que a gente pode colocar. O consumidor está mais consciente. Ele quer uma coisa mais produzida, de uma forma mais sustentável. Exatamente. Aí até entra a questão dos selos, seja de orgânico, seja do PI Brasil, do Mimo. Falando especificamente do morango, né, Manéco? Mas o consumidor está mais exigente. Isso é fato. Ele quer um alimento mais saudável. E também tem a questão do próprio produtor começar a criar essa consciência. Entre aspas, né? Não, do jeito que está, não dá mais para ficar, entendeu? E também porque o produtor está chegando naquele ponto que a gente estava falando, que, pô, o químico não está mais... A pressão de seleção já foi demais ali, né? O químico já não está se desfazendo mais, sabe? Tem áreas, inclusive, até dando um relato em piedade mesmo lá, cultivo de couve, né? Brássicas em geral, couve, brócolis, em que o químico não segurava mais. A gente começou com controle biológico, intercalando ferramentas, utilizando apenas químicos que são mais seletivos para inimigos naturais. Isso é um ponto importante também, né? Moléculas mais recentes. Você mantê os seus inimigos naturais lá. Não adianta você passar um produto que vai matar seus inimigos naturais. Exatamente, exatamente. E fazendo liberação de tricograma e tal, a gente conseguiu ficar, às vezes, num intervalo couve, que a traça das crucíferas é um negócio terrível. Dois meses sem entrar com o químico, sem precisar.